É um homem que é viciado em tchuteiro, ou já foi, eu gostaria que você colocasse... Já fui muito, já fui muito, adoro. Meio bola, sim, você. Eu frequentava muito aqui na Rua Augusto, tem uma sauna, tinha um balneário. Sim. Toda sexta-feira, até hoje existe. Até hoje. Falar pra você, tem uma lá que era a Alba Ramalho, ela trabalhava nos anos 80, ela tá lá ainda. E aí, o que acontece? É sério. Aí o que acontece? Eu ia tanto nessa sauna, toda sexta-feira eu tava lá. Era tão viciado nela, toda vez que minha mãe passava pinho só em casa, eu ficava de pau duro, sabe? Era viciado. E aí, o que acontece? Você percebe, eu parei, porque você percebe que você tá viciado em tchuteiro, porque é o seguinte. Depois que você faz o sexo, a mulher não vai dormir, ela vai falar alguma coisa pra você, não vai? Claro. Aí eu ouvi perguntas tipo, foi bom pra você? Já ouvia? Lógico. Aquela outra pergunta, você me ama de verdade? Sim. Aí a última pergunta que eu comecei a ouvir era assim, CPF na nota, senhor. Aí eu comecei a falar assim, preciso parar, né? Aí eu parei, procurava de várias formas, né? Jornal. Uma vicia, né? Eu não lia notícias, ia classificados. É. Ia classificar de garoto de programa, entendeu? Ah, tá lá. É, é... É... Ai, Sheila. É, duzentos reais. Faço tudo que a sua mulher não faz, sabe? Liguei pra ela, foi, faz a lasanha. Meu fetiche. Estou...